O que você já chegou, senhora? Ah, bom! O que você quer que eu tenha, que você gostou, né? Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. E aí Não é um cheio nunca não Não é um troca de uma vida Ou um teio de um e-dumbre Não é obrigada por mim Não é obrigada por mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL